Seja para o passado ou para o futuro, a viagem no tempo sempre foi uma parada fascinante para uma galera e também um dos temas mais exaltados da ficção científica. Na literatura, por exemplo, existe um bocado de obra icônica sobre o assunto, que nem A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, ou O Fim da Eternidade, do eterno tio Isaac Asimov. No cinema também não é diferente e as aventuras pelo espaço-tempo também já fazem parte do imaginário coletivo, afinal de contas, quem nunca teve medo de um futuro dominado pela Skynet, sonhou dar um rolê de DeLorean ou então quis aquele controle lá do clique emprestado para dar uns tapas no chefe de vez em quando. Mas no meio disso tudo também existem alguns filmes sobre viagem temporal escondidos, que muita gente nunca nem ouviu falar, mas que eu acho que também valem muito ver. Fica aí que hoje eu trouxe três deles aqui para você. Fala galera do futuro, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futuristes, e hoje bora de novo de filmes sobre viagem temporal aqui no canal, mas dessa vez com obras menos conhecidas, mas igualmente interessantes. Antes de mais tudo, não esquece de deixar o seu like e também a sua inscrição se você for novo por aqui para dar aquela força para o canal e também para conferir mais conteúdo sobre cinema, sobre ficção científica, sobre o futuro, entre outras coisas muito loucas. Em terceiro lugar, entra Perguntas Mais Frequentes sobre Viagem no Tempo, de 2009. No longa, em um pub, dois nerds e um cínico se encontram com uma viajante do tempo. A partir daí, eles fazem uma série de passagens acidentais para o futuro e para o passado, enquanto tentam evitar esbarrar com eles mesmos no meio do caminho. Esse rolê acaba ficando um pouco mais tenso do que esses caras imaginaram quando eles descobrem que no meio disso tudo tem alguém querendo acabar com a raça deles. Dirigida pelo Gareth Karivik, Perguntas Mais Frequentes sobre Viagem no Tempo, é uma comediazinha modesta e despretensiosa que dividiu bastante a crítica na época de lançamento, mas que no geral pode acabar sendo até uma surpresa bem da boa. O filme praticamente responde a vários nadas sobre Viagem no Tempo, mas é a ideia que não parece ser essa. Através de um texto inteligente, na real, o longa, além de uma boa diversão, é também uma grande homenagem aos fãs da ficção científica. Rolam ali várias referências de épicos da TV e do cinema sci-fi, que nem De Volta para o Futuro e Doctor Who, e também algumas menções a teorias famosas do gênero, como, por exemplo, a teoria do caos e o paradoxo do avô. De um jeito positivo, o longa também consegue desafiar a gente cronologicamente pelas idas e vindas dos personagens no tempo, e em meio a essa jornada complexa, o nosso interesse é mantido pela mistura do cotidiano com o inesperado, e também por algumas pitaditas de romance ali no meio do caminho. O longa não é, assim, o melhor filme do mundo, mas, com certeza, é um bom passatempo, principalmente se você curte aí as esquisitices do humor britânico. Perguntas mais frequentes sobre Viagem no Tempo, por enquanto, está disponível na HBO Max. Em segundo lugar, fica Camisa de Força, de 2005. Na obra, depois de se recuperar de um tiro na cabeça, o Jack volta para sua cidade natal sofrendo de amnésia. Quando é acusado de ter assassinado um policial, ele é recolhido num hospital psiquiátrico, onde um médico loucão submete pobre coitada a um tratamento perturbador e peculiar. Dirigido por John Maybury, Camisa de Força é um filme atípico sobre viagem temporal, que também dividiu um bocado de opinião. O longa se desenvolve devagar, tem soluções mais fantasiosas que científicas, e os mistérios da narrativa são revelados só no finalzinho ali do filme, o que pode causar uma certa agonia para uma galera. Ainda assim, Camisa de Força tem certas qualidades, que fazem com que o filme mereça sim ser visto, podendo até ser uma experiência difícil de esquecer. Aqui, o ambiente tenso e mórbido onde a trama se desenvolve é de se admirar. A obra se constrói em volta de personagens bem deprês e fracassados pelas tretas da vida, e o clima soturno é afirmado também por uma fotografia cinza, que enquadra cenários sempre melancólicos e sinistros. É impossível também não mencionar aqui a atuação convincente do Adrian Brody, que basicamente é a sustentação do filme como um todo. O roteiro do longa poderia ter sido mais cuidadoso em vários aspectos, mas Camisa de Força consegue ser uma obra que intriga por toda a sua duração, que impressiona pelas atuações, em especial do protagonista, e que tem potencial para deixar a gente sem ar com cenas extremamente angustiantes e claustrofóbicas. No geral, essa é uma história especulativa, que lida mais com paradoxos e filosofia do que com lógica em si. Junto com o filme Stalker, do Tarkovsky, que é um clássico extraordinário que eu já comentei aqui no canal, vou deixar o card aqui para vocês em algum lugar, que eu nunca sei onde que fica. Camisa de Força é uma das obras mais sombrias que eu já vi. Dá para ver o longa, por enquanto, no streaming da Claro Vídeo. E em primeiro lugar, entra um filme que saiu do forno recentemente, que é A Ligação, de 2020. O longa conta a história da Seo Young, que é uma moça que acaba de se mudar para uma casa nova para poder cuidar da sua mamãe. Daí, do nada, ela começa a receber umas ligações meio estranhas de uma outra moça, que parece que precisa muito da sua ajuda. Mal ela sabe que esse contato vai mudar a sua vida para sempre. Dirigido e roteirizado pelo estreante Shang Yan Lee, A Ligação é mais uma obra que comprova a qualidade crescente da indústria cinematográfica sul-coreana. A viagem temporal aqui é explorada de um jeitinho sutil, e na real serve de pano de fundo para contar algo que vai além das complexidades do tema. Tendo o trauma familiar como base, a trama elabora aqui um drama intimista e aterrorizante, que, por fim, consegue surpreender legal. O diretor transita bem entre os momentos calmos e malucos da narrativa, e é muito da hora poder ver uma obra sobre viagem no tempo, que consegue trazer um panorama bem realista, ainda que trágico. Os personagens do filme também percorrem ali um arco inesperado, e é interessante como a gente se sente manipulado a amar ou odiar cada um deles no decorrer dessa história. A fotografia também funciona aqui para engrandecer a narrativa, ao transmitir o sentimento dos protagonistas na tela. Através de uma paleta de cores variada, os tons quentes são usados para os momentos felizes, enquanto os tons frios para os ciclos de tristeza. A direção e o design de produção também são muito caprichados, e trazem um contraste original para as cenas, tornando belo até o que é perturbador. Além disso tudo, a obra ainda tem alguns efeitos especiais, bem pontuais, mas que são muito bem feitos. A ligação é uma ótima pedida de thriller com suspense, para quem quer fugir dos clichês hollywoodianos, e também da ficção científica convencional. Essa obra me trouxe uma experiência completa, e faz tempo que eu não sinto tantas coisas vendo um filme só. A ligação está lá na Netflix, e é para mim um dos melhores filmes disponíveis na plataforma até agora. Outros filmes bem da hora, pouco conhecidos sobre viagem no tempo, que já foram comentados aqui no canal, são Boss Level e Palm Springs, e você consegue conferir a sinopse deles nesse vídeo aqui. Você conhece esses filmes? Já viu todos? Quais outros sobre viagem temporal você recomenda? Me conta aí embaixo. Não esquece do seu like e da sua inscrição para fortalecer o canal, e a gente se vê no futuro.